Por que a comparação é tão ruim? Porque o contraste causa estresse mental, sabe? Quando eu vejo que o Robson caminhou um pouco mais do que eu e eu estou nesse momento olhando para a minha realidade de hoje, vendo o resultado do Robson. E eu vejo que, nossa, olha o que eu vou ter que andar para chegar onde o Robson está. Só de eu estar agora olhando para isso, eu saio do presente e eu começo a viver uma irrealidade chamada futuro e isso causa um estresse mental. O outro lado também é válido, é negativo também quando você olha para trás e começa a se achar superior ou já andou demais e aí acaba incorrendo no outro problema que é a preguiça e é, nossa, eu não preciso mais, olha só como eu estou na frente de todo mundo e tal. E então tu para de focar na tua jornada, passa a focar na jornada dos outros e de uma forma ou de outra isso vai acarretando um estresse mental. Isso é um pensamento meu que nós cometemos esse erro diariamente. Basta a gente acordar de manhã, ligar a televisão, saber de alguma notícia de alguém, ligar o noticiário, entrar no Instagram que nós estamos constantemente nos comparando e isso é extremamente maléfico, um dos maiores causadores da ansiedade.